A verdade imutável. A verdade imutável é a ideia de que existem verdades universais e eternas que são válidas independentemente do tempo e do lugar. Essas verdades são consideradas como absolutas e inquestionáveis, e são consideradas como fundamentais para a compreensão do mundo e da realidade. Uma das principais fontes de verdades imutáveis é a religião, onde acredita-se que existem verdades universais reveladas por um ser divino e que são válidas para todos os tempos e lugares. A moralidade também é vista como uma verdade imutável, com princípios éticos universais que são considerados como certos e errados independentemente da época ou da cultura. A filosofia também busca encontrar verdades imutáveis, com pensadores buscando compreender a natureza do mundo e da realidade através de argumentos lógicos e racionais. A ciência também busca encontrar verdades imutáveis com teorias e leis científicas que são consideradas válidas independentemente do tempo e do lugar. A verdade imutável também é importante na educação, como uma forma de transmitir conhecimento e compreensão para as próximas gerações. Isso inclui verdades históricas, científicas e literárias que são consideradas como fundamentais para a compreensão do mundo. Em resumo, a verdade imutável é a ideia de que existem verdades universais e eternas que são válidas independentemente do tempo e do lugar. Essas verdades são consideradas como absolutas e inquestionáveis, e são fundamentais para a compreensão do mundo e da realidade. Elas são encontradas na religião, na moralidade, na filosofia, na ciência e na educação, e são consideradas como uma base sólida para a construção do conhecimento.